Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br e no dia de hoje, dia 23 de abril de 2022, eu venho aqui, como sempre, te trazer as melhores ofertas de pacotes de viagem pra você aproveitar hoje. Hoje nós temos a última chamada, muito importante, tá? Que é o pacote Atenas mais Santorini com oito diárias por R$ 2.600. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te passar não só esse pacote, mas outros pacotes também que vale a pena você espiar. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereas.com.br se inscreva agora, todos os dias, eu estou aqui em tempo real em carne e roda de passando todas essas bagatelas pra você pagar muito mais barato. Hoje a gente vai falar de pacote de viagem, que é o que eu amo fazer, todo dia a gente fala sobre isso, tá? E hoje a gente vai falar sobre os pacotes que estão bombando. Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa tela ou pode entrar diretamente no meu site que é o descontopassagesaereas.com.br A gente tem vários pacotes hoje disponíveis pra você dar uma olhada. Em primeiro lugar nós temos aí o pacote Atenas mais Santorini, que é a estrela do dia. Esse pacote vai acabar, tá? Talvez você não consiga pegar hoje, mas eu vou deixar aí pra vocês. Temos o pacote Roma mais Paris por R$2.200, preço excelente também. Temos o pacote Amsterdã 2023-2024, seis diárias por R$2.200. E por último o pacote Natal mais Pipa, quatro diárias aí, é o único nacional que eu vou colocar no dia de hoje, porque os internacionais estão valendo mais a pena por R$500, tá? Todos aí são da Hub, Hub extremamente confiável. Dá pra viajar muito barato com a Hub, sim, certo? A Hub, ela tem credibilidade, já tá no mercado há muito tempo, então você não vai ter problema. Você pode comprar pacote de viagem aonde você decidir, achar melhor e tudo mais. Mas tome cuidado com golpe, esse tipo de coisa. Por isso que eu indico a Hub, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Se você gosta do meu canal, não deixe de se inscrever. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço pra você e a gente se vê amanhã. Forte abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.